Eu fui criado com o herói, que é meu pai. Meu pai é exemplo, deixou grandes legados, ainda deixa grandes legados no que ele se dispõe a fazer e sempre foi um exemplo para mim e para o meu irmão. Então, isso só reforçava o meu desejo de fazer algo parecido por alguém. Meu nome é André Bodini, eu sou médico aqui da cardiologia pediátrica já há alguns anos. O meu setor é a hemodinâmica pediátrica, então eu faço os cateterismos cardíacos pediátricos. Eu sempre tive o sonho de ser pai, minha esposa também. A gente já havia perdido dois nenês. Dadas as perdas, passamos um período ainda pensando no que fazer e eu já vejo o desejo da adoção. Então, nós fizemos os trâmites de fazer o cadastro de adoção. Na época ainda não era um cadastro nacional e nós acabamos adotando o Pedro já depois de um tempo, né? Que a gente estava no cadastro, né? E chegamos, ainda o Pedro não havia nascido. Era lá no Agreste de Alagoas, uma cidade chamada Palmeira dos Índios. Chegamos uma semana antes, quando nós ficamos sabendo do desejo da mãe de doar, nós acabamos pegando o carro aqui e fomos. Depois de uma semana o Pedro nasceu. Nasceu em 16 de maio de 2009. É isso, é... Aí Pedro, com três dias de vida, quase três dias de vida, eu notei a respiração dele mais rápida, a frequência cardíaca mais rápida. Eu fui até a farmácia, comprei um estetoscópio, né? Não tinha nem pensado de levar e ausculto um sopro cardíaco. Aí conseguimos uma autorização da juíza, levamos Pedro até Maceió e... Pedro nasceu com uma C&V e uma C&A. Chuta! Com uma repercussão, né, do quadro clínico, então nós entramos com diurético, já entrei com diurético. E aí viemos para São Paulo depois de 23 dias, porque até que a juíza nos desse a guarda. E aí nós o acompanhamos, né, clinicamente, tomando os remedinhos. E em 2010 nós nos mudamos para Porto Alegre. E lá, em 2012, já quase no nosso retorno, Pedro já havia fechado espontaneamente os defeitos, né? Então, goza hoje, graças a Deus, de uma saúde de ferro. O que eu acho que Deus, ele dá um filho, é para a gente aprender a ter empatia, né, com todo mundo. Talvez seja uma forma de Deus fazer com que o homem entenda que alguém que não é a própria individualidade, né, precise de... das mesmas atenções, dos mesmos anseios. Então, talvez seja um treinamento que Deus nos dá para fazer com que a gente enxergue o próximo como a gente mesmo, né? É um amor incondicional. O amor que se exercita, na maioria das vezes, com o não. O amor de pensar no caminho, de já facilitar o caminho sem comodidade. Um caminho reto, através de exemplos, de apoio. É só ser pai. É só ser pai. É um amor incondicional, mas com responsabilidade. Feliz dia dos pais a todos os pais da Cardiopédia Brasil, o Centro do Coração da Criança, a todos os pais que param suas vidas, assim como as mães, e estão com os filhos aqui há longos dias no hospital, a todos os pais do mundo. ao meu irmão e ao meu papai. Olá! Mulher. Isso é um courto. Não é dormir aqui mesmo. Porque os pais paisungam estarmos no Münster, ficam assim que